Oração Silks para nos mantermos equilibrados e em sintonia com a natureza. Antes de eu passar essa oração desse povo tão sábio, eu gostaria de pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Facebook, no Instagram e divulgue o nosso trabalho entre seus amigos e conhecidos. Dessa forma você vai estar nos ajudando bastante a divulgar o nosso trabalho e ajudar mais pessoas. Muito bem, hoje eu vou trazer para você essa oração Silks muito forte, muito humana, para a gente entrar em sintonia com a natureza e podermos ter uma vida mais equilibrada, sermos pessoas mais equilibradas, mais calmas. Então eu peço que você, por favor, se sente confortavelmente em sua cadeira, em sua poltrona e repita comigo essa oração. Vamos lá? Esquecemos de agradecer a terra, que nos deu nosso lar. Esquecemos de agradecer aos rios, lagos e oceanos, que nos dão suas águas. Esquecemos de agradecer às árvores, que nos dão frutos e sementes. Esquecemos de agradecer ao vento, que nos traz a chuva para molhar as plantas. Esquecemos de agradecer ao sol, que nos dá calor e luz. Todos os seres da terra, as árvores, os animais, o vento e os rios, dão-se uns aos outros. Portanto, tudo está em equilíbrio. Esquecemos nossas promessas para começar a aprender como permanecer em equilíbrio com toda a terra. espéjanos e relation As árvores e as árvores. As árvores de solidão em equilíbrio com toda a terra. Legenda Adriana Zanotto